O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou nesta terça-feira que vai prosseguir com a campanha contra os militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, até que não reste mais nenhum terrorista no país. Ele acrescentou que a campanha de ataques aéreos contra o PKK já provocou importantes baixas ao grupo. Nós continuaremos nossa luta até que as armas sejam abandonadas e não reste um único terrorista dentro das nossas fronteiras. Ankara bombardeou na madrugada desta terça-feira posições do PKK no sudeste do país em resposta aos ataques de segunda-feira. Cinco policiais e dois soldados turcos morreram em atentados atribuídos aos separatistas curdos do PKK. Um grupo clandestino de extrema esquerda reivindicou o atentado contra o consulado dos Estados Unidos em Istambul. Um grupo clandestino de extrema esquerda reivindicou o atentado contra o PKK. Um grupo clandestino de extrema esquerda reivindicou o atentado contra o PKK. O que é isso?